Arvin Strong Sor Arvin Strong, popularmente chamado de Breacones, era um cavaleiro da casa Strong. Ele era o filho mais velho e herdeiro do Lorde Lionel Strong de Arrenhal e irmão de Lares Strong. Arvin é o herdeiro de Arrenhal, o maior castelo de Vesteros. Ele é dito ser o homem mais forte em todos os sete reinos. Ele é um protetor feroz daqueles que ama. Casa do Dragão, temporada 1 Arvin participa da caçada real em Kingswood no segundo dia do nome do príncipe Aegon Targaryen. Quando a princesa Rhaenyra Targaryen retorna da floresta coberta de sangue, com a carcaça do javali que ela matou em combate corpo a corpo, Arvin sorri e olha para ela com espanto. Aproximadamente um ano depois, Arvin se juntou à patrulha da cidade de Porto Real. Enquanto patrulha as ruas da cidade, ele encontra a Rhaenyra, que ele confunde com um menino. Ao reconhecê-la, ele a solta. Os trons estão presentes durante o banquete pré-casamento de Rhaenyra e Sor Laenor Velaryon. Arvin dança brevemente com Rhaenyra antes de ser convidado por Daemon para trocar de lugar com ele. Mais tarde, uma briga irrompe na sala do trono entre Sor Criston Cole e Sor Joffrey Monmouto, deixando a multidão em frenesi. Enquanto o rei Viserys procura por Rhaenyra, Lionel gesticula para Arvin recuperar a princesa e salvá-la de ser pisoteada. Arvin tosse e soca as pessoas na multidão para chegar a Rhaenyra, então a joga por cima do ombro dela e sai em segurança. Arvin se torna Lorde Comandante da Patrulha da Cidade de Porto Real e amante de Rhaenyra nos próximos 10 anos, gerando três filhos bastardos, Jacares, Luceres e Joffrey. Após um incidente no pátio de treinamento da Fortaleza Vermelha em que Arvin ataca Criston Cole por insinuar a ilegitimidade dos três príncipes, Arvin tem uma conversa acalorada com Lionel. Mais tarde, Lionel pergunta a Viserys se ele pode trazer Arvin, que foi demitido da Patrulha da Cidade, de volta a Arranhal para prepará-lo para governar a sede de sua família. O rei concorda. Depois que Arvin sai, já se pergunta a Rhaenyra se Arvin é seu pai dela, ao que Rhaenyra responde que ele é um Targaryen, e isso é tudo o que importa. Em Arranhal, Lionel é despertado por um incêndio causado pelos agentes de lares durante a noite. Arvin corre para a porta do quarto de seu pai, mas ela foi selada. O teto desaba sobre eles, e ambos queimam até a morte. Durante o funeral de Laena Velaryon, Jassi, que já tem uma noção da identidade de seu verdadeiro pai, diz a sua mãe que eles deveriam estar em Arranhal para lamentar Lionel e Arvin. Rhaenyra responde que não seria apropriado, apontando que os Velaryons são seus parentes dela e os Strongs não são. Por trás das cenas. Em 24 de setembro de 2021, a HBO anunciou que Ryan Cora havia assinado para House of the Dragon no papel de Arvin Strong. A divisão de caracteres é a seguinte. Breaconis, Arvin é considerado o homem mais forte dos Sete Reinos. Sor Arvin é o filho mais velho do mestre das leis Lionel Strong e herdeiro de Arranhal. HBO. Nos livros. Em Fire Blunt, Arvin Strong serviu como capitão da Patrulha da Cidade de Porto Real. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!